Então, ele saca, então 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 ele saca. Bem-vindo ao Incroyable Universo com Elisa, eu sou Elisa Tuchon-Fingerman, a sacoleira do dia, para ensinar você a falar tudo sobre bolsas e sacolas em francês. Bom, primeira coisa é que tudo isso que eu estou levando comigo hoje, é a palavra que a gente usa em geral para algo onde eu posso colocar coisas dentro, um objeto que eu possa colocar coisas dentro. Enfim, tudo isso são des sacos, mas cada um é para um uso específico. Por exemplo, Então vocês estão vendo que muitas vezes os franceses usam a palavra sac, sac, e não é sac em português, apesar de se inscrever exatamente da mesma forma. L'affaire é dans le sac? Bom, Elisa, qu'est-ce que tu as dans ton sac à main? O que será que eu levo dans mon sac à main? Bom, Primeira coisa, vocês já conhecem, Aham, Aham, ma bouteille d'eau, JoVe, bien sûr, un agenda, e encore, une trousse, e, aussi, un silo, e, encore, des post-its. Isso significa isso. E você, o que você tem este lugar em bom很有 áperador ou no sac trôunder? Aham, La fer da ing typically é para o saco. Agora, pra gente terminar, você deve estar se perguntando, mas que raios quer dizer E essa é a expressão do dia de hoje Quer dizer, o assunto está concluído, acabou E essa expressão vem da época medieval Em que os juízes tinham que julgar se a mercadoria estava ou não estava dentro de um saco Então eles falavam, a ferra é dentro do saco E aí se concluía que aquela mercadoria correspondia com o que devia estar dentro da sacola Essa vídeo foi feita especialmente por Gisele e Maturiano Gisele e Maturiano, o que você tem no seu saco? Escreve nos comentários, por favor E agora, eu devo ir, porque eu tenho muitas coisas a fazer Deixa eu usar fé Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho Pra receber absolutamente tudo do Évêque Elisá E mergulhar de vez na língua e na cultura francesa Cê parti? Allez, venez!